E aí galera, veja bem, tô aqui com minha Peugeot Box aqui, ó, você vê que é transporte escolar, e hoje eu tô fazendo um serviço aqui no teto dela aqui, que você sabe que um teto desses carros é muito frágil, e ela tá dando infiltração, a gente já fez aqui um serviço de pintura aqui, ó, aqui por cima, aí eu tô precisando fazer esse serviço, sabe o que eu fiz? Hoje aproveitei, hoje aqui, desmontei aqui, ó, tá vendo o teto aqui, todo desmontado aqui, e é muito fácil galera, pra quem tem Peugeot Box entende, né, do cato também, aqui em cima fica o duto do ar-condicionado, da saída, ele tá aqui, ó, já tirei, tá vendo? E é muito simples galera, pra tirar isso aqui, você vai precisar aqui de uma chave 10, uma L, ela tá aqui, ó, a chave L, que você precisa pra tirar o duto daqui, que fica aqui, os parafusos, né, você tira eles, são, deixa eu ver quantos parafusos tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui nele aqui, são apenas três parafusos galera, aqui ó, tem ali, tá vendo? E tem esses dois aqui, que são os dutos do ar-condicionado, veja aí como tá tudo desmontado aqui, essa peça aqui, que é a lateral, né, aonde, a lateral que vem aqui, tá vendo? Debaixo, ela aqui do ar-condicionado também, vocês sabem que ela tem essas presilhas aqui, ó, essas presilhas de cima, você vai usar uma chave de fenda, e empurra essas presilhas pra dentro aqui, ó, tá vendo? A outra presilha aqui embaixo, tem mais outra aqui, e tem mais outra que pega aqui embaixo, ó, né, são duas, você empurra e essas presilhas saem, cuidado pra não quebrar, tem que ter o cuidado com a chave de fenda, e tem outro parafuso aqui, ó, que pega aqui dentro, ó, você tira também com a chave 10, e pronto, e você vai ver que aqui ela tá solta, ó, tá vendo? Tá solta aqui, aí depois de você fazer todo esse processo, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui na frente, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vão tirar as borrachas aqui, e com a chave ali, né, você vai tirar esse prendedor aqui, ó, que fica aqui, se por acaso você necessitar de tirar todo o forro, você vai tirar também com a chave ali aqui, esses parafusos, os de lá, pra tirar essa proteção, e aqui também, é simples também de tirar, e aqui, galera, você tira todo o forro, se precisar, como eu não vou precisar tirar todo o forro, que o serviço vai ser aqui, dá pra fazer, então tá aí, ó, e aí você acaba tirando, fácil, 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 não tem burocracia nenhuma, tá bom? Mostrando aqui a vocês agora desmontado, neste instante, eu vou mostrar vocês no lugar de novo, acredito que é um videozinho simples, que dá pra entender, né, como é que desmonta, tá todo desmontadinho aqui, se precisar também aqui, se você, no caso, precisar tirar esse forro, vocês vão pegar um alicate especial que tem, com um formatozinho aqui, ó, e pega aqui nessas duas buchas, aqui na bucha aqui, ó, e puxa, tá bom? É fácil, fácil, galera, de tirar esses forros aí, beleza? Aí, galera, terminei ali, ó, de montar, tudo montadinho no lugar, viu, como tava, como eu lhe falei, ali são três parafusos ali em cima, ó, três parafusos, com a chave 10, tira ali, não tem bicicleta de cabeça, ali também é fácil tirar lá, aquela coluna lá do ar-condicionado, pronto, tá tudo no lugarzinho aí, ó, o forro também, coloquei aqui, o lugar ali onde pega, segura ali, né, no meio, tudo no lugarzinho, tá bom? Fácil, 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 não tem bicicleta de cabeça, tá aí, tudo montadinho de novo. Se gostou aí, se inscreve no canal aí, né, dê seu like aí, beleza? Beleza? Obrigado.